Aos 10 minutos do dia 20 de outubro, saiu o trailer de Star Wars. Eu vou assistir aqui pela primeira vez. Dei play. Tela verde. Tela verde é. Vamos lá. Ok, apareceu um mascarado aqui, que é a menina. Saltando e macaqueando. Eu fico falando e não ouço o que eles estão fazendo. A bolinha no deserto. Ok, uma nave. Essa menina é bonitinha. Essa menina é bonitinha. O logo da Lucas Fial. Eu fui contratado para fazer uma coisa. É um negão desistindo de ser Stormtrooper. O que vai terminar com o Darth Vader começou. E ele está com o Luke Skywalker. O que vai terminar com o que aconteceu com o Darth Vader começou. É verdade. Tudo é verdade. Tudo é verdade. Neste martel. O lado negro, os Jedi são reais, a Capitão Basma. A força só está em você. A força só está em você. O... 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 Caralho. Não, é legal, é legal. Eu fiquei zoando na internet. Que é só um filme. É só um filme. Vocês às vezes me fazem passar um pouco de vergonha. Porque é só um filme. Aí fica todo um auê. Sabe? Às vezes eu tenho vontade de falar. Para que está feio. Mas Star Wars causa alguma coisa na gente. A gente sabe disso. Então é isso. Essa foi a reação ao novo trailer de Star Wars. Que vou dizer para vocês. Está legal. Está legal. Está legal. Está legal. O Luke Skywalker na mão do Kyle Reign. Está legal. Está legal. Então está. Acabou de sair. Vai lá procurar. Tem um link aqui na descrição. Eu vou colocar esse vídeo já na internet.